A República do Senegal, na África, vai receber a primeira remessa de equipamentos para agricultura familiar produzidos aqui no Brasil. São 36 tratores, 30 microtratores e 10 roçadeiras que devem chegar ao país no início de abril. Além de exportar tecnologia e colaborar com o fortalecimento rural de outros países, a iniciativa estimula a indústria brasileira. O envio dos equipamentos faz parte do programa Mais Alimentos Internacional, que conta com a participação de mais de 500 empresas brasileiras e atende a países da África, América Latina e Caribe. Os financiamentos devem ser quitados em até 15 anos.